Música Música Vai jogando rápido ali o Cuiabá Tá ali o Cauã Pires Tem um tapinha na bola buscando O Farinha Pressionou, ganhou a bola, Caleb Tá ali o Cauã Vai tentar no mano a mano pra cima do Samuel Não parou, brecou, passou o Riquelme Ele fez a finta Mais uma vez, vai carregando a bola Agora volta com o Riquelme Primeiro jogo desse Adres, sim Os dois técnicos mudando bastante Mas ela vem dourado Quem sabe agora Vem pra bola ali o Cauã Pires Pra tentar, que linda a finta do Cauã Pires Opa! Briga pela bola do América, melhor pro Cuiabá Ganhou bem, ganhou bem Bota pro Abelidoso o Cauã Pires Vão pra cima dele, garoto Domina a jogada, vai levar pelo meio Parou, brecou Vai servir ali o Junior Farinha Não Que linda jogada É liso e Abelidoso Abre a bola pro Riquelme Cria do Dourado, né? Desde o Sub-17 Atuando pelo Cuiabá Sub-19 Copa São Paulo Algumas Copas São Paulo já E já no Caleb ali Pra sair jogando no lado esquerdo Com o jogador Cauã Pires Vai passar ali na velocidade Ao lado dele o Riquelme Ele leva a bola pro meio E vai arriscar dali Tá danadinho o Cauã Pires Linda a bola lá pelo setor esquerdo Vem chegando o Cauã Pires Vamos lá, garotinho Quero ver É liso, é craque de bola Serviu bem ali o Riquelme Olha o Cuiabá O segundo dele Também nessa noite De quinta-feira Mas o título Uma vez a bola do time do Cuiabá Vem com o Cauã Cauã Pires dominando aqui no setor esquerdo Pra cima da marcação do Caio Já ganhou Já fez o cruzamento Olha o Cuiabá penetrando Ali pelo meio de campo Linda a bola pra Cauã Pires Pra fazer o primeiro A bola foi pela linha de... Vai tentando Como disse o Lacerda Essa manga tá madura Só falta balançar um pouquinho Mais pra cair Vem o Riquelme Ganhou a bola Mas perdeu na sequência Recupera ali atrás O time do Vozão Mas já perdeu também Olha o Cauã Pires Puxa a jogada com o jogador Jatson Rapidinho Tá aí o Cauã Pires Dominou ali o Cauã Tenta fazer a inversão Deu certa jogada Vem chegando ali o Gustavo Renan Carrasco dominando Que linda a bola tocada Atenção pintou ali O Jatson invadiu A grande área de um... Proximo do Ceará Renan Carrasco melhor na jogada Que linda a bola pra Cauã Pires Dominou Já fez a finta linda Ele é muito habilidoso Mais uma Mais uma Vambora Cauã Vambora Cauã Vem pela ponta esquerda Vem o Cuiabá É muito liso É muito habilidoso É muita habilidade Vai invadir a grande área Não prefere voltar a bola pra trás Chegou em casa hoje Tá aqui grudado Tá lá grudado na TV Mandando um abraço Pra você Anjinho Moreno Pro Lacerda Sintra Falando que é o melhor trio De Mato Grosso E... Bastante né Ali da... Do atacante Ali vem chegando Ali vem chegando Lá pela ponta esquerda Vem chegando mais uma vez O Cuiabá na tentativa Opa! Na lateral Posso usar no meio campo Nas cobranças de falta também Já vem ali o Cuiabá Mais uma vez Vem com o Cauã Pires Já já o Lacerda Vai falar também Ali vem chegando O Cuiabá Tentou Levou Carregou a bola É liso Abre a bola pra Jadson Na direita Pra fazer a finalização Brateu direita Não pode descuidar do vozão Ali vem o Cuiabá Lá pelo setor esquerdo Vem com o Cauã Pires Pra dominar É liso É habilidoso Vai lá o rapidinho O Cauã Pires Pra cima da marcação do JV Vai balançar Vamos ver Já levou legal Já bateu Olha o golpinho Tira a bola Entrou o Lucas Evangelista Tá sendo assessorado E atendido ali Pelos médicos do Cuiabá E vem ali o Cuiabá Na ponta esquerda Vem lá com o Cauã Pires Pra tentar a jogada É liso Já levou mais um Que que é isso Olha o cruzamento pra trás Tira dali o jogador Coloca a bola ali O time do Ceará Recupera o Cuiabá Passa aí jogando lá Com o jogador O Cauã Pires Já vai pra cima Da marcação ali do David Ele é rápido Pra parar tem que ser assim Com falta Fez o cruzamento pra trás Dominou ali Pra tentar Aí o Pablo Girou na perna esquerda Chega a marcação do Cuiabá Tem que arrancar Daí Arrancou Arrancou